O que é isso? Começou a doutrina dos sons, Deus enviou Batismo com fogo para os fiéis, foi em 1910 Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho E agora nós vamos convidar para também fazer parte desta homenagem Os nossos queridos amigos, Daniel e Samuel Chega pra cá os meninos, estamos chegando Em Belém do Pará foi que começou A doutrina dos sons, Deus enviou Batismo com fogo para os fiéis, foi em 1910 Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho E para nós é uma grande honra Ter a participação de mais uma adoradora A nossa querida irmã, Laurietti Em cada cidade do nosso céu Assembleia de Deus estendeu o seu véu Em cada povoado tem uma igreja O inimigo já perdeu a peleja Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, Deus multiplicou o seu rebanho Parabéns às assembleias de Deus, nossa igreja querida Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho